Vamos saber agora como é que vai ficar o tempo para hoje. A gente teve ontem o dia mais quente e seco do ano aqui em Goiânia. A temperatura chegou a 39 graus e a umidade a apenas 11% durante a tarde. E a notícia não é boa não, a tendência vai ser essa. Para o resto do mês, temperaturas acima da média e tem previsão de algumas áreas de instabilidade. Só a partir da semana que vem pode trazer uma chuva aqui para o centro do estado onde está a Goiânia, chegando aqui na nossa capital, mas também não é chuva forte ainda não. Pode ter algumas pancadas isoladas, não é aquela chuva que vem para ficar não. Nosso mapa de Goiás para hoje tem sol em todas as regiões, nenhuma gota de chuva, nenhuma previsão aí de refresco para esse calorão hoje não. Infelizmente, então aquele mesmo recado, é situação de alerta mesmo, tem que se hidratar, tem que procurar sombra, cuidar das crianças. Pois é, Giovanni, e quando esse mapa mudar para as temperaturas, sei que vai acontecer, hein? Adivinha? Hoje tem dois alertas, rapidinho, Anderson, hoje tem alertas de ondas de calor, esse alerta vale até amanhã, que é a onda de calor mesmo. Ontem não tinha alerta e fez 39, e hoje tem um alerta, e tem um alerta de baixa umidade, e você perguntou das temperaturas, olha como é que está nosso mapa. Isso aqui a gente sabe que vai ficar acima, porque ontem a previsão em Goiânia, por exemplo, não chegava a 39. É, e a onda de calor foi de uma intensidade muito grande. Está levando realmente lá para cima, o El Ninho está atuando com muita força, brincando com a gente, brincando com o tempo. Brincadeira sem graça, né? Então, nós temos a máxima prevista hoje para Porangatulha e região norte do estado em 38, mas eu aposto que a gente vai ter temperaturas bem maiores do que o nosso mapa mostra hoje, que é a previsão. E atenção você que está acordando agora na capital, o dia vai ser de sol, tempo aberto, sem previsão de chuva, temos até do que foi ontem. Então, a gente não pode muito confiar nesses números de hoje, não. Tem que ter cuidado. Secura no estado inteiro. No estado inteiro, né? No estado inteiro. E esse tempo seco reflete também nos rios, Anderson. Em pleno mês de outubro, até o Rio Araguaia continua seco, né? A gente recebeu fotos de telespectadores.